Mas é bem pequenininho esse aparelho, hein? É um dos menores do mundo. Da Sony, muito legal. Olha, a Telcender tem todas as marcas. Eu tô só brincando com esse aqui da Sony, porque dá uma olhada, ó. No bolso pequeno do aparelho, entrou e sumiu. Cintia, linhas convencionais. Linhas convencionais, Paulo, nós temos todos os bairros de São Paulo, inclusive refinanciamento pra quem tá meio apertado pra final de ano. Você vende a sua linha, recebe a vista e recompra a mesma, pagando em até 25 vezes fixa. O legal disso é que você não precisa falar pra todo mundo que você trocou de número e telefone. Continuou com o mesmo número. Legal. Agora, pra celular, Cintia. Pra celular, o importante é que é uma empresa de 15 anos no mercado, credenciada a telé-celular. E pra quem quer comprar uma linha de celular, tá uma promoção imperdível. Presta atenção. A linha que você transfere após 18 meses, em 5 vezes sem juros. Transfere no ato? No ato, em 3 vezes sem juros. Mais a promoção do domingo, né, Paulo? E se você vier no domingão, sabe o que você ganha de presente? Pode falar, Cintia. Um aparelho sem fio. Mas tem que comprar, tá? Não é só vir e falar, olha, tô aqui domingo. Isso, comprando uma linha de celular, exatamente. Ok. Além disso, olha, celular e acessórios pra celular são ótimos presentes nesse Natal. Dá uma olhada. Eles têm tudo. Desde baterias, carregadores, antenas, telefones, todas as marcas. É só você escolher, né, Cintia? Isso. E o importante, pra quem recebeu a cartinha, Trai-SIC-RG já sai falando da Telcenter. E o primeiro cheque pra quem habilitar com a gente é pra data do 13º, 20 do 12. Ou seja, 20 do 12. Tá vendo? Facilidade de sobra. Segunda a sexta, Cintia. Das 9h às 10h, sábado das 9h às 6h, domingo das 10h às 6h. E o importante é que cobre qualquer oferta de empresa credenciada a telé-celular. Encontrou coisa melhor? Liga que a gente faz mais barato. E tem assistência técnica pra celulares. O endereço? Avenida Diamaris? 27, esquina com a Avenida Ibirapuera. Liga que a gente passa o estacionamento. Telefone 533-6009. E na Faria Lima, 1684. Telefone 816-7488. Telefone 7488. Telefone 7488. Telefone 7488.